A CIDADE NO BRASIL Se bem que... melhor anotar a ideia. Levada a uma praia desconhecida, Fênix acordou. Fênix avistou o capitão e os outros soldados ao longe. Apesar de ofuscada pela luz, ela quase conseguia vê-los acenando e chamando por ela. Fênix, de novo! Você pode não ser o seu irmão Likiro, mas ainda assim será útil para nós. Segure meu escudo e vê se não o deixa cair dessa vez. Não vi que você estava aí. Não se incomode com eles. Isso é só inveja. Não é sempre que alguém tem um irmão como o seu. Lohkagos! Lohkagos! Consegue me ouvir? Você está gelado. Que magia é essa? Ligiron. Onde está você, irmão? Ligiron! Irmão! Você sempre foi o meu herói. Minha estrela guia. Vou trazer você de volta. Eu juro.